A dor da perda prematura do filho. A Uig era um menino de ouro, um menino que se ouvia de casa para o serviço, para o serviço para casa. No final de semana, tinha cedinho dele, como rapaz sorteiro, todos têm, né? Mas era um trabalhador. Era por volta de 10 da noite, o feriado do dia de finados, aqui na rua Benedito Rocha, no setor Parque Trindade 1, em Aparecida de Goiânia. O jovem Igor José de Jesus Coelho, de 23 anos, que morava logo ali, a mais ou menos 100 metros de distância deste ponto onde nós estamos, teria saído com uma moto de um amigo e ele ia entregar a moto para essa pessoa que havia a emprestado para ele. Ele não passou nem mais de uma quadra, quando aqui, na mesma rua onde ele nasceu e foi criado, quando ele estava neste ponto, um cavalo atravessou bem na frente dele. Foi tudo muito rápido. Aqui pelo chão, a gente nem consegue ver marcas de frenagem. Provavelmente não deu tempo dele frear a moto. Quando viu, já estava em cima e colidiu contra o animal. Foi mais ou menos nesse ponto o local da batida. O animal caiu a mais ou menos 4 metros de distância e a moto rodou e bateu aqui. A gente consegue até ver pedaços de carenagem e também o local onde ela acabou ficando. Ali a gente consegue ver, naquela casa, câmeras de circuito de segurança. Mas segundo os moradores, as imagens não teriam sido registradas por conta da escuridão. O cavalo estaria solto, sem nenhum cuidado e pessoas aqui, vizinhos, contam que este animal não anda sozinho. Seriam dois cavalos que costumam sempre ficar soltos aqui na região do Parque Trindade I, em Aparecida de Goiânia. Este animal teria saído deste lote baldio e entrado aqui na rua de uma vez. O Igor, vindo com a moto, não teria visto, até porque estava escuro e as lâmpadas sem funcionar. E aí aconteceu essa tragédia. O cara, desde que solta o cavalo na rua, ele sabe que ele está correndo risco de tirar a vida de alguém, né? Principalmente motoqueiro, bicicleteiro. Mas agora vai ver quem é o dono do cavalo. Ninguém vai lá ver quem que é. O corpo de bombeiros retirou o cavalo do meio da rua e deixou no lote ao lado. A obrigação de dar destinação à carcaça é da prefeitura. Igor José era solteiro e trabalhava numa loja de materiais de construção. A família está inconformada. A mãe está aparecendo, que tirou um pedaço dela, né? Eu estou aqui. Mas vamos lá, Deus é para nós todos, né? Mas é doído. Mas Deus conforta nós, nós vence.